Antes de começar esse vídeo, não esqueça de seguir o Resenha Basquete no Twitter, o meu novo projeto para falar sobre a NBA. Cobrirei toda a liga com as novidades, notícias, estatísticas, transmissões dos jogos, enfim, tudo. Segue lá, Resenha Basquete, para ficar por dentro da NBA. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com um vídeo tutorial, cara, dando início aí a nossa série da NCAA. Jota, o que é isso, cara? NCAA, com dois as. A NCAA é o torneio entre as universidades americanas, aquelas universidades que vocês já conhecem. Kansas, Duke, Kentucky, Wisconsin, Ohio, e aí vai, né, Pittsburgh, Xavier, Syracuse, tem várias universidades americanas aí. E elas participam de um torneio de basquete e também de outros esportes todo ano. E qual é a ligação entre esse torneio e a NBA? É a partir desse torneio que a maioria dos jogadores da NBA saem, né? Vou falar aqui o exemplo maior, que foi o Michael Jordan. Ele saiu desse torneio e saiu de North Carolina, né? E tem outros jogadores aí que vocês vão saber ao longo da série de onde eles saíram. Por exemplo, o Kevin Durant saiu de Texas, se eu não me engano, né? E aí vai, né? Tem alguns jogadores que não saíram desse torneio, por exemplo, o Lebron James e o Kobe Bryant, que saíram direto do ensino fundamental. E tem alguns jogadores que vieram da Europa, é claro. Mas a maioria dos jogadores vieram da NCAA, né? E aí você vai ver alguns exemplos aí ao longo dessa série. O próprio Russell Ashbrook veio de UCLA, se eu não me engano. Kevin Love também veio de UCLA. E por aí vai, né? James Arney também veio daqui, não lembro agora qual foi a universidade que ele jogou. Stephen Curry também veio, eu também não lembro qual foi. Acho que foi Marquette, se eu não me engano, foi o Chris Paul, né? Tô tentando lembrar aqui, mas não tô lembrando. DeMarcus Cousins veio de Kentucky, né? Enfim, né? A maioria dos jogadores vieram daqui. Vamos lá, vou instalar esse mod e vou ensinar pra vocês. Eu tô aqui com o PlayStation 4. Mas você pode fazer coisas parecidas no Xbox One também, tá? Você pode procurar lá em Host e você vai conseguir criar também. Uma coisa importante que eu tenho que falar antes de tudo. Não dá pra jogar o MyCareer com esse mod. Pô, Jota, desanimei. Calma. Calma, jovem. Você não consegue jogar o MyCareer, mas você pode jogar uma carreira jogador dentro do MyLeague, tá? Eu vou ensinar pra vocês aí qual é o segredo, tá bom? Esquece o MyCareer. Você só pode jogar com esse mod no MyLeague, beleza? Vamos lá. Vem aqui em Options, então, a primeira parte. E seguinte, se você quiser criar um jogador, você precisa vir aqui em Create a Player, né? Que é pra você criar um jogador só pra você controlar em apenas uma posição dentro da universidade que você quiser. Se você não quiser controlar um jogador só, se você quiser jogar, por exemplo, com CLA completa, com Dunk completa, aí você não precisa criar um jogador, beleza? Mas é o seguinte, antes de você pular, eu quero falar que eu tenho uma enquete pra vocês, né? Bom, todo mundo sabe que eu tenho muito desejo de fazer essa série aí na NCAA há muito tempo. Então, eu vou deixar na descrição a seguinte enquete. Vocês querem que o meu jogador, o Carlos Benevides, eu vou explicar esse nome daqui a pouco. Se você quer que o Carlos Benevides jogue de PG, de armador, em Kansas, junto com o Josh Jackson, né? Que tá cotado aí pro top 5 do draft, né? Um bom jogador. Vote no link da descrição. Mas se você quiser que o Carlos Benevides, né? O Bené, jogue de shooting guard, de SG, em UCLA, ao lado do Lonzo Ball, também top 5. Do draft, vote no link da descrição. Então, temos aí duas opções apenas. O CLA, como shooting guard, ou Kansas, como armador, né? Esse jogador que nós estamos querendo aqui vai ser o mesmo do NBA 2K18, ok? Bom, pode ser que eu mude de ideia, mas é bem difícil disso acontecer. O Bené, o Carlos Benevides, aí vai ser o nosso jogador no 2K18, brasileiro. E por que esse nome, galera? Bom, esse nome é em homenagem a um primo meu que faleceu aí tem dois meses, né? Eu já queria fazer essa homenagem a ele no canal há algum tempo. Eu queria fazer no futebol, até no FIFA, mas eu acho que seria legal se eu fizesse no 2K, porque é uma coisa que vem mais pro canal, né? É uma coisa que o canal é mais focado. Então, vai ficar essa homenagem aí pra ele, que é um primo meu que nasceu comigo praticamente, desde moleque. Fui criado com ele, infelizmente, veio aí a falecer tem dois meses, mais ou menos. Beleza, galera? É isso. Então, vote lá no link na descrição. O Bené, que era o apelido dele, vai ser armador em Kansas ou vai ser Shuring Guard, né? Ala armador em UCLA. Pra quem não sabe, armador nós temos Rondo, Chris Paul, Stephen Curry, né? Derek Rose, vários... Damian Lillard, né? Kemba Walker. E Shuring Guard, que é ala armador, nós temos aí Clay Thompson, Jimmy Butler, Dwayne Wade, James Arden, né? Ninguém liga. Tô brincando, tô zoando. E tem vários armadores aí pra você escolher. Beleza? Lembrando também, antes da gente continuar... Não, não vou falar isso não. O estilo dele eu vou falar mais pra frente como é que vai ser, beleza? Então, beleza. Se você não quiser criar um jogador, você pode pular agora pro minuto que eu vou botar aí na tela. Vai lá, pula direto pra criação do roster, né? Dos times das universidades. Agora, se você quiser criar um jogador pra jogar a carreira, Fica aí no vídeo que eu vou ensinar como é que faz, beleza? Então, você vem aqui em criar um novo jogador. E aqui você tem tudo pra você preencher, né? Você vem aqui em cada coisa, você tem aqui as coisas vitais do seu jogador, que então é o nome, o apelido, a posição, né? Então, você escolhe aqui a posição que você quiser. Você tem aqui o college de onde ele veio, a idade, né? Enfim, o número da camisa. E aí, saindo aqui, você tem as outras coisas pra você também ir preenchendo, né? A cabeça, o cabelo, o corpo, o tênis, acessórios, atributos, as badges. E aí você coloca o que você quiser no seu jogador, belezinha? Feito isso, você aceita aqui e salva. Eu vou abortar porque eu não preciso salvar. Depois que você salvou, você pode sair daqui. E aí, pra você que quer criar os times, né? Da NCAA, se você pulou o vídeo, você só vem aqui em host creator, né? Vamos aqui criar. Todo mundo é obrigatório fazer isso, então vem aqui em host creator. E vem em create hoster, né? Que você vai criar um hoster da NBA. Então vem aqui. Estando aqui, você vai encontrar vários. Por exemplo, você tem aqui, NCAA 2K17, Infamous, né? Que dizem que é muito bom. E o que eu vou usar é do Skillless Kill, ok? College Hoster 2K17, com 103 updates. Beleza? Bom, no Xbox One, provavelmente você vai encontrar também várias opções de college também pra você pegar. Tem várias, ó. Tem esse aqui também, ó. Tá vendo? Tem vários aí pra você escolher. Beleza? Eu vou usar aquele ali porque é o que eu já testei e vai funcionar muito bem pra gente. Que é esse aqui, ó. Do Skillless Kill, belezinha? No Xbox One também você deve encontrar. Antes da gente ir, eu vou deixar o link na descrição também do fórum pra você ir lá. Que é o fórum onde o Skillless Kill postou esse mod, né? Então ele explica tudo lá, beleza? Se você não quiser ver o vídeo, você pode ver também tudo que ele explica lá. Que de repente é até mais rápido, belezinha? Mas não esquece de deixar o like aí pra apoiar, né? Vamos lá. Então você vem aqui em Skillless Kill. Você pode procurar pelo nome dele também, se não tiver aparecendo. É só você apertar o triângulo. Vem aqui em Procurar, né? E aí você escreve o nome Skillless. Vou deixar na descrição também o nome. Skillless. Né? Do jeitinho que eu tô escrevendo aqui. Kill. Presta o start aí. E aí vai aparecer aqui também, tá vendo? É isso que eu vou escolher. Então a gente vai cair direto no rôster. Vamos lá. Beleza. Caímos aqui no rôster direto. Antes de tudo, vai lá. Deixa o vídeo que você tá vendo agora. E na outra aba aí do seu navegador, deixa o fórum do cara aberto. O link do tópico que eu falei. Por quê? Lá no tópico vai ter a relação de todos os times. O que cada time é. Por exemplo, qual time é o Celtics? Qual time é o Dallas? Qual time é o Houston? Qual time é o Lakers? E quando eu falo isso, significa o quê? Qual universidade é? Por exemplo, se você passar aqui... Vou passar aqui pra uma conhecida. Por exemplo, aqui, Atlanta Hawks. Se você ver o nome do jogador, você já conhece. Você já sabe, né? Quem acompanha já sabe. O Atlanta Hawks é Kentucky. Porque tem o Fox, tem o Malik Monk. Tem o Adebayo aqui. Tem o Brisco. É Kentucky. Certo? Então, se você for passando, você vai conhecendo. Ó, Markelly Foods aqui. Markelly Foods joga onde? Washington, né? Então, Sacramento Kings é Washington. Olha aqui, olha que time é esse aqui. Giles, Teton, Gerson Wiley, Frank Jackson. Que time é? Duke, né? Duke. Com certeza. Então, lá no fórum, no tópico, você vai ter a relação de cada time. Qual é cada time. É muito importante você deixar esse tópico aberto aí em outra aba, beleza? Então, beleza. Sabendo disso, vamos lá. Aqui estão todos os times, né? Preciso mostrar pra vocês. Eu acho que o Jackson aqui, ó. Alcança isso aqui, ó. Beleza? Seguinte, então, se você criou aquele jogador, você precisa seguir esse passo agora. Agora, se você não criou jogador nenhum, não precisa. Você pode pular o vídeo aí que eu vou deixar os minutos pra você pular. Beleza? Agora, se você criou um jogador, você precisa fazer o seguinte. Vamos aqui. Vai apertando L1 aí. Né? Até chegar aqui, ó. Na parte dos jogadores criados. Então, nós temos aqui o Bené. Você vai apertar em cima dele com o X. Em caso de Playstation. Você vem aqui e copiar pra um time. Né? E aí você vai escolher o time que você quiser. A universidade que você quer que o seu jogador jogue. No meu caso, eu vou colocar ele em Kansas, né? Como exemplo. Beleza? Kansas é aqui. No Dallas. Então, eu vou escolher um jogador bem ruim aqui pra poder substituir. Então, eu vou colocar esse cara aqui mesmo. Tucker Vang. Não sei nem quem é. Dá um yes. Yes. Beleza. Vocês estão vendo que ele entrou aqui. Mas ele não tem a minha cara lá, ó. Tá vendo? O que que você tem que fazer, então? Aperta em cima dele. E aí vai em Remover. Beleza? Vai aqui em Remover na última opção. Sumiu. Tá vendo? Então, você vai de novo com L1 até a parte dos jogadores criados. Chegamos aqui com o Bené. Aperta em cima dele. E vem copiar pra um time. E aí vai aparecer essa tela diferente. Tá vendo? É diferente da primeira tela. Então, eu vou procurar aqui o Dallas. Achei o Dallas. Vou apertar. Vou confirmar. Beleza. Agora, se eu for lá, eu vou ver que o meu jogador está lá. Olha ele aqui. Com a minha cara já. Do menino Bené. Belezinha? Então, feito. Assim eu acabei de colocar, então. O jogador que eu criei pra jogar em Kansas, né? E vou falar pra vocês como é que eu joga com ele daqui a pouco. Feito isso. Só isso. Você vai apertar o bola. E em Save. Vou criar aqui um novo arquivo. E eu vou colocar aqui o nome de NC AA Tutorial. Ok? Pra eu não me perder lá na frente. Se nem se vai caber. Acho que vai. Beleza. Aí eu dou aqui um DOM. Um Start pra confirmar. Feito. básico, simples e fácil. Beleza? Você já pode sair daqui. Belezinha? Você vai aqui em Play Now. Só pra ter certeza que deu certo. Vou jogar aqui um Amistoso. Eu não vou entrar no Amistoso. Mas só vou ver se deu certo. Vou apertar aqui o Triângulo. E vou aqui em NC AA Tutorial. Eu acho que deu certo. Espero que tenha dado, cara. Vou procurar aqui o Dallas. Que é o time que eu coloquei o menino Bené. Olha aí. Já aparece o Bené. Ele não tá como titular, mas ele já está ali. Tá vendo? Menino Bené. Só isso. Simples e certo. Já deu certo. Aqui no nosso tutorial. Belezinha? Bom. Feito isso. Vamos voltar aqui. Bom, galera. Eu tô de volta no menu. E você que pulou o vídeo. Se você não criou um jogador, né? Agora vem a parte principal. Vamos em My League. Você vai vir aqui em Criar um novo My League. Beleza? Criar um novo. Então você vem aqui. Você vem em My League. Beleza? Isso aqui é pras duas partes. Pra quem criou o jogador. Ou pra quem quer jogar com o time completo. É obrigatório entrar somente pelo My League. Então vem em My League. Quando cair nessa tela. É muito importante. Você não vai direto não. Aperta o triângulo. Ou Y. O controle de Xbox. E aí você vem. Em. Você vem no rosto que você criou. Eu vou colocar esse aqui. J-N-C-A-A-A. Beleza? Esse aqui foi o que a gente criou agora. Mas esse aqui é o que eu sei que vai dar certo. Porque foi o primeiro que eu criei. Mas você coloca o rosto que você acabou de criar aí. Seguindo o tutorial. Beleza? Bom. Antes de você ir. Você vem em Custom League. Né? Custom League. Você vem em Start. E aí você vai cair nessa tela aqui. Que é muito importante. Muito. Né? Bom. Como eu falei. Na descrição tem um link pra você ir lá no fórum. No tópico do cara. E lá. Ele tem cada time. E qual é a universidade de cada time. Mas tem alguns times. Tem algumas universidades que não estão na NBA. Estão. Por exemplo. No lugar do CSKA. Por exemplo. Que estão no lugar aqui do Fernenbach. Do Galatasaray também. Eu sei que essas três. São três times interessantes. Da NCAA. E também tem algumas que estão em times. Que são lendários. Por exemplo. O Heat 12-13. É um dos times também da NCAA. Por exemplo. O Cavaliers. O Volvs também. É. 3-4. Também é da NCAA. Eu vou abrir aqui. Até pra falar pra vocês a relação. Pera aí. Eu vou editar essa parte. E eu vou abrir aqui rapidinho. Só pra vocês. É. Entenderam do que eu tô falando. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou editar. Qual é essa parte de edição? Bom galera. Voltei. Quando você chegar lá no tópico. No fórum que eu botei na descrição. Você vai ter depois das imagens. Você vai ter lá a relação dos times. Né. Então primeiro. Ele começa pelo leste. Né. Pelo Atlântico. Aqui. Aqui em cima. Né. Aqui a parte do Celtics. O Knicks e tal. Ele tem lá. Duke. É o Knicks. Então aqui. Duke. Né. O Knicks é Florida State. Né. Lusville é o Celtics. Miami é o Sixers. Né. Aqui o primeiro. O Sixers. A NC State. Que é a universidade do Dennis Smith. Que também tá cotado bem no draft. A NC State é Galatasaray. Então como eu falei. Aqui tá Galatasaray. Então eu vou colocar o Galatasaray aqui. Beleza. Galatasaray. E aí tem Norte Carolina. Que é o Raptors. Né. Que tá aqui. E tem dois times opcionais ali. Que é Pitbulls. Pitbulls Panthers. Né. 2001 Sixers. E também tem Virginia Tech. Que é 2007. 2008 Celtics. Então. Se você quiser colocar. Você vai ter que tirar um desses times aqui. Por exemplo. Eu vou tirar. Vou tirar Florida State. Por exemplo. Que é os Nets. E vou colocar Virginia Tech. Que é o Celtics. 2007 e 2008. Então. É só apertar o L2 aqui. E colocar o Celtics. Tá vendo? É assim que funciona. Muito simples. Aí você parte aqui. Pra outra divisão. Divisão central. Então nós temos. Bulls. É Cleansom. Bulls. Cavaliers. É. Dayton Flyers. Né. Cavaliers. Pistons. É Notre Dame. Pacers. É Syracuse. De onde veio Carmelo Anthony. Certo? É. Texas. É. Fernand Beck. Como eu falei. Aqui o Fernand Beck. Né. Eu falei que era. Texas. De onde veio. Se eu não me engano. É. Kevin Durant. Não. Ele veio de Texas A&M. Se eu não me engano. Agora eu não sei. É uma das duas. Então nós temos aqui. Texas. Cadê? É. Fernand Beck. Istambul. Cadê? Fernand Beck. Passou, né? Passou. Aqui. E a próxima. É Virginia. Que são os Bucks. Tá vendo? E aí nós temos o opcional. Baylor. Baylor não. É. Hood's Land. Hood's Land, né? Que é o hit. 2005, 2006. Baylor. Que é o Cavs. 2006, 2007. Então eu vou colocar o Cavs aqui. Tá vendo? E o Clahoma Sonnens. Que é Pistons 3, 4. Eu vou colocar aqui no lugar do Dayton Flyers. No lugar do Cavaliers. Então eu vou colocar aqui. Pistons 3, 4. Aqui. Tá vendo? Bem simples. Entenderam como é que funciona então essa parte? E aí você vai colocando, vai adicionando os times aqui que você quiser. É. Dentro da sua... Da sua... Liga, né? Você coloca os times que você quiser. Pra fazer parte aí. Da liga aqui que você tá criando. Ok? Com as universidades que você quiser jogar. Dentro... É... Das opções aqui que você tem. Belezinha? Feito isso. Você vai apertar Start pra confirmar. Se tiver tudo certo aí. Coloca os times que você quiser. Não entra direto. Você tem que vir aqui em Setup. Vindo em Setup. Você... É... Deixa aqui essa opção que se você quiser... É... Auto Save ou não, né? Salvar automático ou não. Eu deixo off. É... Aqui o número de jogos. 35. Que é o número aí... É... Da liga. Você pode colocar quantos você quiser. Se quiser colocar mais, bota. Eu deixo 35. Números. É... É... O tempo de jogo. Normalmente da NCAA é 20 minutos. É... No primeiro tempo. E 20 minutos no segundo tempo, né? São primeiro e segundo tempo. Como é que a gente não tem isso? Você tem que simular mais ou menos o que é na NCAA. Então você teria 10 minutos. 10 no primeiro quarto. 10 no segundo quarto. 10 no terceiro quarto. E 10 no quarto quarto, né? No último quarto. Então seria aí... É... Os 40 minutos de jogo que tem na NCAA. Mas eu costumo jogar com apenas 7 minutos por quarto. Que é o suficiente pra ter os mesmos números que os moleques têm, beleza? Então eu deixo aqui. É off. Fantasy Draft off. Aqui nos playoffs é um jogo só. É mata-mata. Né? Mas você pode botar mais se você quiser, né? Mas eu vou deixar mata-mata. É... Expansão da Liga on. Aqui tu bota pra 13. Salary Cap off. Hard Cap off. Trade off. Off. Tudo off aqui de trade, tá? Pra não trocar em ninguém. Tudo off. É... Lesões. Deixa off também pra não tirar a graça da parada. Off, off. Tudo off. Tudo off. Aqui a dificuldade. Você coloca qual você quiser. Vou colocar o off frame. E só. Não precisa mexer em mais nada. Apenas isso. Belezinha, galera? Então aí sim você pode apertar o Start pra avançar. Feito isso, outra coisa importante. Você precisa marcar todos os times. E não só a sua universidade, tá? Então pra você marcar todos, basta apertar o triângulo ou o Y no controle. E aí você marcou todo mundo. Belezinha? Marcou geral, você aperta Start pra avançar. Nessa parte aqui você não precisa marcar nada não. E aqui eu vou escolher apenas o meu time, ó. O Mavericks. Que é o meu time. Mavericks. Ok? Aqui você deixa tudo manual e dá um Start. Beleza. Caímos aqui nessa tela pra você colocar a classe de déficit que você quiser. Se você quiser jogar mais de um ano, então você vem aqui em Load. E aperta. Procura qualquer classe aqui de 2018. Vou colocar isso aqui mesmo. Ok? Beleza. Só isso, tá? Bom, caímos aqui. Vocês estão vendo lá em cima. Que tá o Sixers, né? Porque eu pedi pra controlar todo mundo. Se eu apertar aqui o analógico direito pro lado, eu vou mudando de título. Esse time, tá vendo? Bulls, Cavalhos, Celtics, Clippers, CSK. Tá vendo? Porque eu controlando todos os times que eu coloquei na liga. Beleza? Agora, o passo mais importante. Como eu vou substituir todos esses times pelos emblemas e uniformes e quadras das universidades? Cara, presta muita atenção porque é essa parte mais importante. Como eu vou substituir cada time desse aqui pelos times que são da NCAA de verdade? Então, com a relação aberta do tópico que eu passei lá, do tutorial do cara, né? Onde fala aí qual cada time é. Por exemplo, o Chicago Bulls, a gente sabe que é Clemson, né? O Cavaliers 6-7, a gente sabe que é quem? Cavaliers 6-7. Deixa eu ver aqui. O Cavaliers 6-7, a gente sabe que é Baylor, né? O Celtics, a gente já sabe que é Loseville, de onde veio o Terry Hoser, né? Kentucky, a gente sabe que é o Atlanta Hawks, né? E por aí vai, certo? Miami, a gente sabe que é o Sixers. Duke, a gente sabe que é o New York Knicks. Então, tem que ter o tópico aberto aí. Então, estando aberto, você vai apertar aqui o bolinha. Certo? Preste muita atenção, muita atenção nisso. Eu vou aqui em Hoster, pra confirmar que o meu jogador tá no Mavis. Ó, tá aqui, ó. Carlos Benevides, tá aqui o menino Bené, ok? Belezinha. Então, feito isso, olha só. Eu vou substituir três times pra vocês verem como é que funciona. Eu vou colocar o CLA, vou colocar Kansas e vou colocar também Duke. Vou fazer três exemplos, vejam com muita atenção. E aí você faz pro resto da liga, tá bom? Vamos começar com Duke. Você precisa vir na opção, então, em Team Relocation, tá vendo aqui. Depois, você vem em Upload, Barra Download Team Design. Vem aqui. E aí você vem na segunda opção, Download Team Design. Pronto. Entrou aqui, é o que a comunidade coloca. Você pode colocar qualquer uniforme e quadra que você quiser. Mas, no caso, eu tô procurando o Duke, né? Então, como é que eu vou? Tá vendo? Já apareceu Kentucky aqui, ó. Até o Pitbull Steelers aqui da NFL. Então, eu vou procurar Duke. Mas, você pode procurar por Duke. Você vai encontrar várias por aí. Mas, esse cara que criou o mod, ele criou com muita atenção e muito talento. Tá muito bom. Então, vamos procurar todas as universidades que esse cara criou. Já tá tudo pronto lá. Você não precisa ficar procurando, né? É mais fácil. Então, vamos procurar o usuário. Que vocês já sabem. É Skilla Kill. Skillas Kill. Então, entrou nessa tela, você vai apertar o triângulo pra procurar. E aí, você vai botar o nome dele. Skillas. Sk... Eu apertei errado. Skillas. Calma. Kill. Assim. E aperta o Start pra procurar. Bom, vai encontrar aqui o básico, né? As primeiras coisas que ele fez. Então, você vai entrar em cada um. Ó, tá vendo? Creator não é o Skillas Kill. Tá vendo? Segundo aqui. Creator Skillas Kill. Apareceu ali. Tá vendo? Então, quando você confirmar que foi ele que criou. Você vem em... Ver... Outros designs do criador. Tá vendo? Muito importante. Quando você procurar Skillas Kill na primeira opção. Você vai aqui. No segundo uniformezinho. Seja qual for ele. Tá vendo? Nenhum é Skillas Kill. Apenas aquele ali. Não, eu fiz merda. Tá vendo? Cancela. Apenas o segundo. Skillas Kill. Então, você vem aqui. Ver outros designs do criador. E aperta. Quando você apertar, você vai cair na relação de todas as universidades aqui. Que estão naquela lista. E que ele criou. Tá tudo aqui. O CLA. Unleaf. LSU. SHS. Que esse aqui é... É... O jogo dos novatos, né? Do McDonald's. Utah. UConn. Connecticut. Memphis. Wake Forest. Não. Wake Forest é da onde o principal veio, né? Falei merda naquela parte. Não é Marquette, não. É Wake Forest. Lembrei agora. Georgia Tech. Tá vendo? E várias. E por aí vai. Se você apertar o R1, vai aparecer mais, ó. Tá vendo? Ohio State, Georgetown, Oklahoma Sonnens, né? Eh... Rhodes Land, Virginia Tech, SMU, Marquette, Craigton, Dayton, e aí vai aparecendo mais, ó. Baylor, North Carolina, Louisville, Texas A&M, Wisconsin, Sierra Cuse, Notre Dame, Virginia, Vila Nova, Cincinnati, Pittsburgh, eh... Louisville. É, algumas universidades aparecem mais de uma vez. Por quê? Porque ele muda os uniformes, né? Ele tem aqui, Cleanson, Duke. Olha aqui, Duke. Oregon, Kansas, Florida, Kentucky, Purdue, Gonzaga, West Virginia, Florida State, Miami. Então tem várias. Então no PR1 aqui tem mais, que é a última página. Aqui tem Michigan Wolverines, Washington aqui do Marquette Fultz, Califórnia. Olha aqui, ó. A universidade do menino Timo, né? Espartanos, Texas aqui, da onde veio o Kevin Durant. Arizona, Arizona, NC State, onde tá o Dennis Smith, Xavier, Vanderbilt. Tem várias universidades. Todas que estão no mod, no roster, estão aqui. Então eu quero colocar no lugar Duke Nix. Então eu tenho que ir em Duke. Duke já passou, né? Aqui. Duke. Beleza? Então eu vou apertar aqui em cima de Duke. Vou pedir pra ver. Preview ou barra download. Vai aparecer, eu vou confirmar mesmo. Se é essa, é essa. Então eu vou apertar X e vou aplicar. Pronto. Já aplicou ali em cima do New York Knicks. Vocês estão vendo lá em cima que já mudou. Não tá mais New York Knicks, tá Duke. Então vamos dar uma olhada aqui no roster pra ver se deu certo. Olha lá, ó. Não. Caralho, era esse time mesmo ou eu fiz merda? Você é burro, cara. Que loucura. Caralho, eu acho que eu fiz merda. Não era esse time aqui, não. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Deixa eu ver. Acho que eu fiz merda. Deixa eu ver se o Knicks tá aqui. Ah, o Knicks tá aqui ainda. Eu coloquei em cima do time errado. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Depois eu vou descobrir que time que era na edição. Vou ter que fazer de novo. Você vem aqui, ó. Vou fazer de novo pra vocês verem como é que é. Bem rapidinho, ó. Vou fazer bem rápido sem explicar. Ó. Skill as kills. Tá vendo? Vou escrever rapidinho aqui. Skill as... Eu vou botar só skill as mesmo. Não preciso nem botar kill. Vou só confirmar aqui qual é. Skill as kills. Ó. Skill as kills é esse aqui de baixo. Então eu vou vir em outro design. Vou botar pro lado. Vou botar pro lado. Vou botar pro ladinho. Duke. Preview. Download. Pronto. Agora sim. Coloquei em cima de Duke. Né? Coloquei em cima do Knicks. Certinho. Beleza? Então é sim. Muito simples, cara. Cara, não tem jeito mais fácil de fazer isso. Muito simples mesmo de você colocar aí Duke no roster. Beleza? Simples. Olha aí. Os jogadores aí com a camisa de Duke já. Né? Muito simples. Muito simples. Beleza? Então agora eu vou colocar o CLA e também o CLA e também Kansas, né? Então deixa eu só ver aqui quais são, qual é a qual. Kansas é o Dallas e o CLA é o Lakes. Então eu vou colocar aqui pro lado. Ó o Lakes aqui, ó. Lá em cima, tá vendo? Lá em cima, mudando, ó. Ó Dallas, Lakes. Então eu vou colocar o CLA primeiro. Download. Vou procurar Skilla. Skillas. Não preciso nem botar o Kill. Skillas. Eu já sei que é esse aqui, ó lá, ó. Create o Skillas Kill. Vê os outros downloads. E o CLA é primeiro aqui, tá vendo? Ó o CLA. Só vê ali se tá tudo certo. Confirmo. E pronto, já entrou o CLA. Agora eu vou colocar aqui Kansas. Tá vendo? Lá em cima, Dallas, ó. Dallas. Então eu vou procurar Download. De novo. Skillas. Vou apagar aqui, colocar certinho com maiúsculo. Skillas. Start. Procurou. Eu já sei que é esse aqui. Vejo. Dá uma olhada em outros. E vou procurar aqui. É... Kansas, né? Cadê? Ah, já passou Kansas. Kansas aqui, ó. Preview. Kansas aí. Confirmei. Pronto. Cara, simples. Eu fiz quatro pra vocês verem como é que funciona. Muito simples, sério. Mais simples que isso, não existe. Então a gente vê aí, ó. Menino Bené, já com a camisa de Kansas. Josh Jackson aqui, já com a camisa de Kansas. Vamos ver aqui. Ó, o CLA aqui, ó. Lonzobol, já com a camisa de UCLA, né? Tem aqui o TJ Leaf também, que é um jogador muito bom. Já com a camisa de UCLA também. Cara, muito simples, mano. Sério, simples demais. Eu vou fazer mais um pra gente finalizar. Eu vou colocar Kentucky. Kentucky é o Atlanta Hawks, né? Então eu vou procurar lá em cima o Atlanta Hawks, ó. Botando pro lado aqui até eu achar o Atlanta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Devagarzinho a gente chegar lá. Hawks. Beleza? Então feito isso, eu vou aqui em Team Relocation. Upload Downloads. Download Team Designs. Triângulozinho aqui. Skillas. Dá um start. Eu já sei que é esse aqui. Ó lá, Skillas Kill. Vê outros designs. Agora eu vou procurar o Kentucky aqui dentro. Ok? Vamos lá. Kentucky. Aqui, Kentucky. Perto em cima. Dou uma olhada pra ver se é isso. Isso mesmo. Confirmo. E pronto, Kentucky já entrou no meu rosto. Eu vou confirmar lá. Olha aí, ó. Olha o Fox aí com a camisa de Kentucky já. Olha a Debaio aí também. Brisco. Tá vendo? Cara, simples demais. Demais mesmo. Beleza, galera? Então você vai ter que fazer isso pra todos os times. Você vai vendo cada time pra substituir. Vai ter que fazer isso em todos. E aí, pelo fim, você vai ter o seu rosto totalmente criado. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado e entendido. O vídeo vai ficar aí mais ou menos com 35 a 40 minutos. Muito explicado. Eu sei que eu falo muito. Eu sei. Volta. Assiste devagar. Que você vai entender. Beleza? Eu falo a mesma coisa várias vezes. Por quê? Pra galera não ter dúvidas. Beleza? Então não esqueça de fazer aquela avaliação. Deixe o seu comentário também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Antes, eu não esqueci. Eu vou falar como é que você vai controlar só um jogador. Deixe todas as dúvidas nos comentários aí. Como joga esse mod da Inicida Double Way. Beleza? Agora, pra finalizar. Pra você saber como que joga só com o Bené. Só com o jogador que você criou. Você precisa... Deixa eu ver se dá pra fazer por aqui. Você precisa vir em Option. Vem em Posição aqui. Não, nem aqui não. É onde? Aqui? Aqui. Tá vendo? Vem aqui na última opção. Controle Settings. Tá vendo? Em Option. E aí você vai colocar a opção que você quiser jogar. Na formação que... Na posição que você criou o seu jogador. No caso, o Bené. Eu criei ele ali como armador. Ponte Guard. Então eu vou colocar aqui só Ponte Guard. Quando o jogo começar. Eu vou estar controlando apenas a posição de Ponte Guard. Ou seja, apenas o Bené. Entendeu? Se você criou um Shooting Guard. Você vai botar Shooting Guard. Small Forward. Power Forward. Ou Center. Se você quiser controlar o time todo. Você bota None. Aí você controla o time todo. Isso serve também se você quiser controlar só o Lose O'Ball. Você vem aqui e bota a sua armadura. Se você quiser controlar só o Josh Jackson. Vem aqui e bota Small Forward. Se você quiser controlar só o Markelly Fultz. Vem aqui e bota Shooting Guard. Você vai controlar só o Markelly Fultz em Washington. Por aí vai. É dessa forma que você vai jogar a sua, entre aspas, carreira. Na NCAA. Beleza? É um... É um... Como é que eu posso dizer? É um... Né? É uma gambiarra. É uma gambiarra. Mas serve, né? Ajuda você a controlar só um jogador. E ter a sua carreira na NCAA. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre, né? É muito importante o seu comentário. Lasca o like aí. Né? Porque é um tutorial. É uma coisa difícil mesmo de fazer. Mas eu expliquei direitinho. Não tem como errar. Né? Lasca o like aí. E compartilha pra todo mundo que gosta aí. Conhecer esse mod que é muito bom de você jogar. Não é bem um mod, né? É uma modificação. Mas dá pra você jogar e se divertir muito. É... Aqui. É... Nesse mod da NCAA. Lembrando que... Teremos uma carreira na NCAA em breve. Vai lá no link da descrição. E vote em qual time o menino Bené deve jogar. Se de PG aqui em Kansas. Ou se de Shuringuard aqui. Junto com Lonzo Ball em UCLA. Beleza? Bom, agora eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.